Olá, muito prazer. Sou a professora Maury Franco, de Língua Portuguesa. Estou aqui para ministrar com vocês a aula de Redação Oficial. Vamos começar definindo o que é Redação Oficial, assunto que tem sido cobrado com bastante frequência nos concursos atuais. A Redação Oficial é todo o processo de produção de textos utilizados no serviço público. Então, se você quer, por exemplo, enviar um documento, um expediente, como nós chamamos, para um superior seu, para um outro órgão, que seja um ofício, um memorando, certo? Se quer redigir uma ata, tudo isso passa por um processo rígido, por um processo formalizado. E essas regras devem ser conhecidas pelos candidatos, porque elas estão sendo cobradas para quem está pleiteando um cargo de nível público. Vamos, então, sem perder tempo, para o nosso curso de Redação Oficial. Comigo, a professora Maury Franco. Neste curso, nós daremos a teoria, certo? Os aspectos fundamentais da Redação Oficial, como, por exemplo, o grau de formalidade, os tratamentos utilizados, a toda padronização, e, claro, treinaremos com bastantes questões, sem questões de diversas bancas, tendo como prioridade a SESP, mas veremos aí também questões de outras bancas. Ok? Vamos, então, ao início. Aspectos básicos da Redação Oficial. A Redação Oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. A Redação Oficial caracteriza-se por impessoalidade. Significa dizer que o autor de um documento de Redação Oficial, ele não fala em nome próprio, a não ser que seja um requerimento, certo? Ele fala em nome do serviço público. Então, deve-se evitar as marcas pessoais, uma linguagem muito particular, gírias, certo? Enfim, termos mais emotivos ou que reverem certo traço de intimidade entre o autor do texto e o destinatário do texto. Então, digamos que você esteja trabalhando em um órgão público e precise fazer um relatório ou mandar um ofício ou memorando para um chefe, portanto, um superior seu. Ainda que esse chefe seja alguém de seu conhecimento a longo tempo, digamos que o seu chefe seja um colega de infância, isso não é nada impossível de acontecer, você jamais poderá tratá-lo como meu querido, meu colega, meu caro amigo, né? Esse tipo de tratamento de intimidade não cabe no serviço público, pelo menos não no texto escrito. É claro que no trato pessoal cotidiano, claro que você pode até tratá-lo assim, mas é preciso, no texto, que essas marcas de impessoalidade sejam abolidas. O uso do padrão culto de linguagem. Então, você deve utilizar o português dentro do padrão culto. E o padrão culto é você utilizar as regras gramaticais normalmente. Então, respeitar a regência, a concordância, a pontuação, a crase, a colocação pronominal. E quando se diz padrão culto, não se quer dizer com isso que você vai utilizar uma linguagem difícil, uma linguagem prolixa, complexa, com vocabulário muito raro. Não, muito pelo contrário. A linguagem tem que ser a mais simples e direta possível, com palavras que todos possam entender. Ok? Clareza. É claro que a impessoalidade, o uso do padrão culto da linguagem, colabora para a clareza do texto. O texto não pode ser confuso, não pode ter ambiguidade, quer dizer, duplo sentido. Aquilo que você está afirmando no texto ou solicitando no texto, tem que ser claro e direto. Concisão. Significa dizer que o texto não pode ficar enrolado, não pode ficar prolixo. Ele tem que ser, usando uma expressão bem popular, curto e grosso. Quer dizer, curto sim, grosso não necessariamente como nós entendemos, né? Tem que ter um grau de polidez, claro, certo? Mas você entendeu o que eu quis dizer com a expressão curto e grosso, ou seja, tem que ser sintético. Você não pode ficar enrolando. Ou como se diz também com outra expressão popular, não pode ficar enchendo linguiça, falando de coisas desnecessárias. Tem que ser objetivo. Formalidade. Existe toda uma diagramação, certo? Existe toda uma padronização do texto. E, é claro, até mesmo no tratamento com o seu destinatário, você tem que ter um tratamento formal. Não se admite, por exemplo, o tratamento você. Então, você vai utilizar um grau de formalidade, até mesmo para se dirigir à pessoa, né? A quem se destina o documento. Uniformidade. Não é possível que cada servidor, né? Que esteja escrevendo um documento oficial, queira produzir o texto da forma que quiser. Não. Existe um lugar para você colocar local e data. Existe todo um padrão de estrutura, de introdução, desenvolvimento, conclusão, de endereçamento, enfim. Destinação do documento. Isso tudo segue uma uniformidade. E o Manual da Presidência da República, que vai servir de base para o nosso curso aqui, ele vai determinar, justamente, como é a diagramação de cada documento, especificamente. Impersonalidade, já falando sobre isso, vamos explicitar um pouco mais. A impersonalidade é de quem comunica. Embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por chefe de determinada sessão, é sempre em nome do serviço público que é feita a comunicação. Então, o servidor que estiver produzindo o texto não vai solicitar coisas em nome dele, né? Ou informar coisas para ele ou por ele. Ele vai, na verdade, escrever e assinar em nome do serviço público. Obviamente, no final, é o nome dele que vai. Mas ele está ali como um preposto, como alguém que está servindo ao serviço público. A impersonalidade de quem recebe a comunicação, o cidadão, sempre concebido como público ou a outro órgão público. Portanto, ainda que você conheça intimamente a pessoa a quem você esteja destinando aquele documento, o tratamento tem que ser impessoal. Impersonalidade do próprio assunto tratado. Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural que não cabe qualquer tom particular ou pessoal. Então, nada de linguagem íntima, nada de gíria, né? Nada que demonstre traços de pessoalidade, ok? O assunto também não é particular, a não ser que seja um requerimento da área profissional pessoal daquele servidor. Mas, fora isso, o assunto também tem que ser impessoal, tem que ser do interesse coletivo do serviço público. Padrão culto da língua. Há consenso de que o padrão culto é aquele em que, letra A, se observa as regras da gramática formal. Portanto, é preciso, como já disse aqui, repito, conhecer as normas gramaticais da língua portuguesa, que você vem estudando há muito tempo, certo? Desde o seu ensino fundamental. Portanto, é preciso saber, basicamente, ou principalmente, as regras de ortografia, de acentuação gráfica, de colocação pronominal, de concordância verbal e nominal, de regência, de crase, de pontuação. São os pontos gramaticais mais observados. Algumas questões de redação oficial misturam, justamente, essa observância, né? Não só a observância do conhecimento das normas de redação oficial, mas também a observância do conhecimento das regras gramaticais. Algumas questões correlacionam as duas coisas. Letra B. Padrão culto da língua é aquele em que se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Significa dizer o seguinte. Ainda que você tenha um bom vocabulário, porque você tem um bom nível de leitura, estudou em boas escolas, ainda assim, é preciso tomar cuidado com a prolixidade, que é justamente a dificuldade de explanação das suas ideias. E essa prolixidade pode vir em função de um vocabulário muito raro, muito purista, muito preciosista. Nem todos que vão ler o seu documento detêm conhecimento de um vocabulário tão vasto quanto você, digamos. E, obviamente, se você utilizar um vocabulário confuso, você vai prejudicar a compreensão por parte de quem está lendo. Então, vocabulário simples. Não é vulgar, simples. Não se admitem diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais. Então, digamos que seja um servidor do Rio Grande do Sul escrevendo para um servidor de Minas Gerais. O servidor do Rio Grande do Sul, ele não pode utilizar certas expressões do Rio Grande do Sul, bem como um servidor de Minas Gerais, se fosse ele o autor do texto, também não poderia utilizar certas expressões de Minas Gerais. Então, regionalismos são cortados. Diferenças léxicas que já falamos, jargão burocrático. O jargão burocrático é aquele vocabulário com termos específicos de uma determinada área profissional. Então, por exemplo, os advogados têm os chamados juridiquês. E são expressões muito técnicas, algumas delas que não são conhecidas pelo público de um modo geral. Aliás, muitas delas. Então, digamos que uma pessoa, um funcionário público formado em direito, que esteja escrevendo um documento para um superior que não seja formado em direito, se ele se utilizar, ele, o autor, advogado, de termos jurídicos muito específicos, ele corre o risco de não ser compreendido por parte de quem o está lendo, certo? Ou lendo o seu texto. É claro que se for um documento entre profissionais da mesma área, o remetente e o destinatário, se for, por exemplo, um relatório técnico, obviamente, esses termos técnicos, profissionais, jurídicos ou não, ou de outra área tecnológica, eles, sim, serão utilizados. É normal. O engenheiro, por exemplo, ambiental, que esteja fazendo um relatório técnico, ou um parecer técnico, para um superior que também seja engenheiro ambiental, que também conheça dessa área, e conheça as terminologias específicas dessa área, claro, aí, sim, eles poderão se comunicar com, e até deverão se comunicar com uma terminologia técnica, dependendo do grau de tecnicismo exigido para aquele relatório ou para aquele parecer. Mas, de um modo geral, devem ser evitados os jargões burocráticos. Então, vamos lá.